Olá estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática. Hoje é aula 46, vamos estudar operações fundamentais e a estimativa. Bom, estimativa, o que é isso? Ah sim, é quando nós damos um palpite, um valor aproximado sobre uma quantidade, sobre um valor, sobre um dado que a gente precisa calcular aproximadamente. Hoje estudaremos sobre isso, tudo bem? Bom, vamos organizar os nossos materiais? Hoje vocês precisam organizar só os materiais básicos, caderno ou folhas para anotações, o lápis, a borracha e o apontador. E vamos também fazer o nosso registro com a data e o conteúdo, estimativa. Um tempinho e já voltamos. Música Música Vamos lá. 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 Vamos lá.